Olá pessoal, bom dia e bem-vindos ao canal aí. Obrigado aí pra quem acompanhou aí ontem, à noite aí. Nós tava sapeando de canal em canal aí pra assistir a luta do netinho aí, do Edival Marx ou Edival Pontes. Então assim, a gente, infelizmente aí, a transmissão, ela é direito, ela é direito. O pessoal tem direito de transmissão e quem quer pagar, paga, quem não quiser pagar, infelizmente fica refém aí disso aí tudo. A gente tentou até, começou a vir informações nos comentários do vídeo anterior, e aonde ia passar, eu tava assistindo pela Globo, na Globo ali o pessoal nem comentou da luta. A luta era pra começar, primeiro tinha postagens, várias postagens que eu achei, que ia começar às 10h15 a luta, mas na realidade 10h15 começou a categoria. E ele foi acabar entrando na quadra a 1h17 da madrugada. Era pra ser 1h02, acabou entrando 1h17 o netinho. Lutar com o turco. Rekber, né? Rakan Rekber. Ele entrou, ele saiu atrás no primeiro round, o turco abriu dois pontos de diferença, mas logo o netinho conseguiu virar com um chute na cabeça, aí deu 3x2. E essa luta foi se estendendo aí. Mas o turco já virou aí no segundo round, já entrou pro segundo round com 8x3. E dominou a luta e no finalzinho aí acabou vencendo aí, por mais que o Edival Marques aí, o netinho se esforçasse, acabou fechando a luta com 25x18 para o netinho. A chance que ele tinha de ir pra repescagem também ele acabou perdendo. Por quê? Porque dependia muito desse turco aí, do Rekber, chegar até as finais. Se ele chegasse até as finais, então o netinho poderia ir pra repescagem e lutar pelo bronze. Mas na luta seguinte o Rekber aí perdeu pra um britânico. Acabou perdendo aí por 39x19, então perdeu a chance também o netinho de ir pra repescagem aí. A primeira luta pra ele sempre foi mais difícil, sempre foi um pesadelo. Mas ele sempre teve perfil dele, característica dele. Na segunda luta ele tá bem mais solto e ele desenvolve melhor aí sua técnica. E geralmente quando ele passou da segunda luta ele vai pra final. É característica dele mesmo. Mas isso aí são tudo detalhes. O Taekwondo detalhezinho aí você consegue fazer 5, 6 pontos aí. Ele tá muito dinâmico então esse sistema aí de pontuação. Então hoje à noite então aí pessoal nós temos então o Ícaro Miguel e a Titonelli. Vamos ficar de olho em todas essas fontes que a gente tem pra assistir aí. Quem puder assistir no Globo Play, assiste lá. Quem não pode, onde passou no Esporte TV. Esporte TV 4, tá? E também a gente conseguiu aí durante a transmissão a indicação que tava passando lá no Twitter. No Fred Mandieta. Mas depois acabou caindo o sinal e perdemos também essa conexão aí. Mas fiquem de olho nesses canais aí vão girando aí. E comentem também. Se alguém aí estiver assistindo e ver esse vídeo aqui no YouTube. Comenta aí em qual canal vocês estão assistindo aí pra compartilhar com toda a galera aí. Tá legal? Valeu, abraço a todos. Vamos torcer então aí hoje aí pro Ícaro Miguel e pra Titonelli. Tá bom? Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.